Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, dando sequência à revisão dos 10 mil quilômetros da linha Yamaha Crosser, eu vou fazer a lubrificação da balança e da suspensão da Crosser. Pelo que eu andei pesquisando, esse procedimento serve para diversos modelos de moto, para a Teneré, Phaser 250, enfim, uma infinidade de motos. Os princípios são basicamente os mesmos. Consiste em a gente desmontar tudo, tirar a roda, tirar o sistema de freio. Então, a gente tem que soltar o eixo aqui da balança, a gente tem que soltar também a suspensão, esses parafusos aqui, são quatro parafusos, esse, 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 esse. E para poder lubrificar os rolamentos de agulha que tem aí dentro, tá? O primeiro passo, antes de sair desmontando roda, tirando tudo, eu vou tentar afrouxar esses parafusos aqui, tá? Então, o primeiro parafuso, né, que é o do eixo, como eu tenho uma chave de impacto, isso daqui ajuda muito, vocês não têm noção. Então, eu coloquei a chave de impacto aqui, tá? É um soquete número 17. E do outro lado, aqui na porca, o que eu fiz? Eu coloquei essa chave aqui, ó, para que essa chave é uma chave 3 quartos, tá? Não é a medida ideal desse, dessa porca, porque aqui, essa moto tem as medidas em milímetros e não em polegadas. Mas, enfim, é o que eu tinha para hoje. Então, eu coloquei aqui, ó, né, travei aqui, fiquei segurando aqui com o pé. E dá com a chave de impacto, eu fiz a, eu travei e fiz a soltura, tá? Eu acredito que se eu não tivesse a chave de impacto, teria bastante trabalho para soltar isso daí, tá? Então, eu já afrouxei todos os parafusos, agora o próximo passo é tirar a roda, que eu também já afrouxei. A pinça, aqui de freio traseiro, ela é presa aqui no encho. Então, na hora que for remover aqui a roda, toma cuidado para não deixar cair isso daqui, tá? Não deixar cair o conjunto. Solta a pinça. Com cuidado. Soltamos a corrente e a roda está fora. Bom, então eu já soltei aqui todas aquelas borrachas, né, aqueles protetores da corrente. Agora eu vou afastar isso daqui também. Isso daqui, para quem não sabe como que solta essas tralas aqui, ó, se você apertar assim, ó. E aí você tira. Se não apertar, ela quebra, né? Esses três aqui já estão soltos. Agora tem que soltar aquele outro ali de trás, que é 17, 17. Porque esses daqui são 14, 17. E ali 17, 17. Então, ó, a balança está solta. Na verdade, assim, como eu falei, como é a primeira vez que eu estou fazendo esse serviço, então eu fico até um pouco perdido na ordem de desmontagem. Mas depois a gente pode facilitar isso daqui, ó. Eu já percebi que esse parafuso, por exemplo, que me deu bastante trabalho para soltar por causa da localização dele, eu posso deixar ele para soltar por último. Não preciso soltar ele de imediato. O que é importante é a gente não inverter a ordem disso daqui. Aqui está escrito uma lá do L de Left, outra R de Right, né, de Direito e Esquerdo. Então, antes de sair desmontando e jogando tudo para o chão, tem que ir com calma colocando cada coisa em seu devido lugar. Tá? Agora eu vou, então, soltar... Eu vou tirar a corrente agora daqui. Tirei a corrente, sempre com o truco muito cuidado. Aqui, ó, está abaixando a balança, está pegando a corrente. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um cavalete aqui para poder calçar isso daqui. Pronto, mais fácil, né? Eu com o cavalete o tempo todo aqui do meu lado e nem lembrei em pegá-la. A balança está aqui no chão. Eu viajei, eu falei para vocês que tinha uma letra L de um lado e R do outro, mas não é não, dos dois lados tem a letra L. O que você tem que tomar sempre muito cuidado é em manter essa letra L aqui no parafuso de cima, ó, que vai aqui bem, bem aqui próximo ao da balança, né, o que é fixado na balança. Porque se você inverter a ordem dessa chapa aqui, depois é perigoso a moto ficar ou mais alta ou mais baixa. tomar bastante cuidado com isso e você pode influenciar ele tendo a estabilidade da moto e tal e causar acidentes. Então, agora tem que limpar toda essa balança. Depois eu vou soltar aqui. A gente tem que lubrificar, limpar e lubrificar os rolamentos dessa peça. que essa peça é a que vai aqui, ó, vai uma presa no chassi da moto e a outra aqui no amortecedor. Aqui também a gente vai limpar e lubrificar, né, desmontar, limpar, lubrificar e depois remontar. Eu tirei a corrente, aproveitei que a corrente estava solta, então vamos limpar também a corrente, limpar aqui também o pinhão e deixar tudo lubrificado. Esse daqui é um excelente momento, se você quiser dar aquela geral na sua moto, limpar por baixo, né, deixar tudo 100% limpo, tá? Eu hoje não vou fazer isso, eu vou realmente só fazer a limpeza e lubrificação da balança, dessas peças móveis. Bom, aqui na balança eu já dei um banho de gato nela, nada muito de primeira linha, mas tá bom, né, deu pra quebrar um galho aqui. Então agora eu vou tirar aqui esse tubo que tem aqui dentro, que aqui é onde a gente vai lubrificar a balança. Então aqui eu vou limpar, né, tirar essa graxa velha, colocar a graxa nova. É importante a gente fazer a substituição dessa graxa e a limpeza do tubo, né? Aqui tem uma graxeira, uma ponta de graxa, eu até tenho uma engraxadeira aqui, eu comprei uma, eu vou ver se eu consigo colocar ela aqui pra poder injetar a graxa aqui dentro. Bom, pessoal, eu já fiz então a limpeza daqui de dentro, eu tirei toda a graxa velha, fiz a limpeza aqui do eixo, tá, por dentro, por fora, tá bem limpo. E agora eu vou começar a engraxar aqui. Eu tirei também aqui esse pino que vai aqui no meio, aqui nesse rolamento, tá, isso aqui vai aqui. Então, e aqui dentro tem uma série de pinos, né, que foram chamados de rolamento de agulha. Tem pessoas que desmontam isso, né, limpa, só que na hora que você joga o querosene aqui dentro, é todo, tem uma gaiola lá dentro, uma gaiola que mantém os pinos, né, as agulhas em posição. Na hora que você joga o querosene, essa gaiola se dissolve, e aí fatalmente você não tem mais essa gaiola de posicionamento, tem que colocar a graxa lá dentro e posicionando os pinos um a um. Eu verifiquei aqui, não tem aparentemente sujeira lá dentro, aparentemente tá bem vedado, então eu não vou jogar a querosene lá dentro, eu vou simplesmente fazer a lubrificação, colocar uma graxa nova aqui dentro, sem remover o retentor, né, vamos ver se eu consigo colocar o pino aqui, sem remover o retentor, e pronto. Isso daí, no meu ponto de vista, já basta. Agora, a lubrificação daqui de dentro, eu vou passar a graxa aqui, né, por tudo, mas também eu vou ver se eu consigo utilizar a graxeira, para poder jogar o máximo de graxa aí para dentro, tá? Eu nunca usei essa ferramenta, vamos ver como que ela funciona, se ela se adapta perfeitamente nesse pino. A graxa recomendada para utilizar aqui, na balança, é o bisulfeto de molibdênio. Só que eu não tenho essa graxa, eu vou então utilizar a graxa de ions lítio, que é a graxa recomendada nessa peça, e nessa peça aqui, tá? Então eu vou utilizar a mesma graxa aqui dentro. Essa graxa de bisulfeto de molibdênio, eu encontrei para comprar só um pote de um quilo, e custava R$ 80,00. Puts, um quilo é muita coisa. Se eu tivesse um potezinho menor, tal, eu até teria comprado. Mas, enfim, como vocês sabem que eu sou bastante cuidadoso com as minhas coisas, e eu faço as manutenções sempre em dia, então eu acredito que não tenha problema eu utilizar a outra graxa. A diferença que eu li da graxa de bisulfeto de molibdênio para essa normal é no que tange a temperatura. Ela suporta uma temperatura maior do que essa daqui. Mas eu acredito que você lubrificando sempre isso aqui corretamente, desmontando realmente a cada 10 mil quilômetros, fazendo a limpeza e colocando graxa nova, não terá nenhum tipo de problema. O problema são aquelas pessoas que de repente andam a 30, 40, 50 mil quilômetros com a moto e nunca desmontou isso daqui. Aí você pode colocar a melhor graxa do mundo, que com certeza você vai ter problemas. Então, colocando aqui a peça com graxa. Eu não tenho muita intimidade com essa ferramenta, então eu estou sofrendo um pouco. Lembrando que eu não sou mecânico. Tem pessoas que acham que eu sou mecânico e tal. Eu não sou não, viu? Sou curioso só. Ó, pessoal, não sei se pega na GoPro aí. Aqui, ó, sendo uma graxa. A graxa da velha está toda saindo, ó. Tanto desse lado quanto desse. Em paralelo aqui também vai soltando bastante graxa. Bom, então eu já fiz aqui a limpeza de toda essa parte aqui da coroa. Fiz uma limpezinha aqui também, nessa parte. Não está muito limpa, mas deu para tirar um pouco a sujeira. Já a balança está limpa. Então, engraxada, né? Coloquei aqui as tampinhas. Importante não esquecer de colocar as tampas depois. Já limpei essas peças. Corrente também já está impecável. A roda também já está limpa. Enfim, agora só falta, então, engraxar aqui dentro. Engraxar esses dois aqui também. Então, começar a montagem. É importante também engraxar aqui dentro, né? Aqui também tem um pino. Então, a gente engraxa aqui também na base do amortecedor. Enfim, todas essas peças vão ser engraxadas. Já limpei aqui também onde a corrente passa, aqui por cima. Tudo relativamente em ordem. Então, aqui não tem segredo nenhum para lubrificar. Você pode ou passar graxa com o dedo, ou pode também pegar aqui em graxadeira. Jogar graxa lá para dentro. É importante lubrificar esse pino também, né? Aqui a gente coloca. Até porto, de um lado. Tira. Coloca do outro, para poder garantir que vai estar tudo bem lubrificado. Coloca a graxa ali. Vou passar com o dedo lá dentro, ó. Por enquanto, eu acredito que não tem a necessidade de desmontar esse rolamento. Então, eu acredito que só essa lubrificação já seja suficiente. Esse resto de graxa que tem aqui, a gente deixa aqui, porque depois vai o parafuso aqui, né? Então, não tem problema deixar isso daqui. Então, é isso, ó. A balança está pronta. Esse mesmo processo eu vou repetir naquela pecinha. E pronto, iniciar a montagem. Ó, então aqui é a mesma coisa. É só apertar com o dedo, isso aqui sai super fácil. Ó, não vai pegar na câmera, mas lá dentro, está impecável. Então, por isso que eu não vejo necessidade alguma de tirar esses roletes, né? De repente, se acabar estragando. Então, vamos simplesmente colocar graxa nova lá dentro. Ó. Que é onde vai esse pino aqui do amortecedor. Ó, então eu já comecei a fazer a remontagem. Não pode esquecer de antes de colocar a balança, colocar a corrente, tá? Porque a corrente, ela passa entre a balança. Então, se você esquecer, você vai ter que acabar tirando. Aqui é o espaço um pouquinho apertado. Bom, mas foi. O cavalete ajuda muito nessa hora aqui de dar sustentação aqui, viu? Agora é só a gente achar lá aonde encaixar aqui esse eixo. E pronto. Bom, pessoal, eu estou aqui procedendo a remontagem. É super simples, viu? É simplesmente recolocar no lugar as coisas que tirou. Eu confesso que eu fiquei surpreso com esse trabalho. Eu achava que fosse muito mais complexo, muito mais difícil. Mas é muito, muito fácil. Não tem realmente, assim, segredo algum, tá? Bom, aqui, ó, pra colocar esse pininho, aquela hora eu mostrei pra vocês que tem que abaixar, né? Então, ele fica aqui pra baixo. Aí vocês tem que tirar ele e depois coloca ele por cima. Então, pessoal, e a mecânica de moto, olha aí, é extremamente mais simples e, no meu ponto de vista, muito mais gostosa de fazer do que a de carro, tá? Eu estou quebrando a trava aqui. Ressecada, né? Eu confesso que a mecânica de carro, você precisa gostar muito, viu? Quem dirá, assim, precisa amar, na verdade, porque é tudo muito grande, é tudo muito complexo de se mexer, muita coisa pra desmontar, né? E a de moto, qualquer cantinho você consegue mexer e consertar a sua moto. Esse trabalho mesmo que eu estou fazendo aqui, poderia tranquilamente fazer na garagem do prédio, por exemplo, né? Só que, óbvio, com menos bagunça, com mais organização. Então, aqui, tá vendo? Eu coloquei ali a corrente, lá primeiro, lá no pinhão, coloquei aqui a guia, super tranquilo. já dei aqui todos os apertos necessários, bem tranquilo mesmo. Antes de colocar a roda no lugar, só vou mostrar aqui a pastilha do feio traseiro, que ainda está meia vida, e eu acredito que ela dure tranquilamente até a revisão dos 15 mil quilômetros. Mesmo assim, eu vou testar daqui a pouco o fluido de freio, e provavelmente fazer a sangria. Com certeza deve estar ruim, e a gente faz a sangria dele. Bom, aqui vamos aproveitar a oportunidade, né? Já está com a roda desmontada, já vamos também lubrificar aqui dentro, né? Aqui é um lugar que é interessante você ir com a engraxadeira, porque ela vai até lá no fundo. Ó, aqui para colocar a roda traseira é um pouco chato, viu? Primeiro tem que pegar aqui, ó, a pinça, e colocar nesse trilho, ó. Tem um trilho aqui. Tem que ser bem encaixada aqui nos trilhos, tá? Senão você não consegue colocar a roda. Tem que soltar aqui, ó, as mangueirinhas. O que eu sei que é primeiro colocar a pinça naquele trilho, depois a corrente, e aí sim você coloca o eixo. Bom, então roda no lugar, relação já ajustada, continua ainda nos três. Desde quando a moto é zero, continua no três, eu não consegui avançar nenhum. Até tem um vídeo que eu mostro já o ajuste da relação, a limpeza, a lubrificação, e no vídeo, se eu não me engano, eu passava para o três e meio. Mas depois eu acabei voltando para o três, porque eu estava sentindo a corrente muito esticada. Esse ajuste aqui da Crosser não é muito bom. Ou ele fica muito esticado, ou frouxo, não tem ali um meio termo. A amostra está com 10 mil quilômetros e ainda está no mesmo ajuste. Se continuar desse jeito, vai durar muito essa relação. E ali dá para ver os dentes, eu já lubrifiquei, está perfeitos ainda, está em estado de novo. Eu sempre estou lubrificando a corrente. Limpar eu não limpo muito não, mas lubrificar uma vez por semana, a cada 300, 400 km, eu dou uma lubrificada. Bom, vamos lá. Agora eu vou ver aqui o freio. Eu ia tirar aqui a tampinha, mas eu tive uma surpresa. Que tem um parafuso aqui, tem uma chapinha aqui em cima, que impede de tirar a tampinha. Então, vamos lá. Já dei uma pré-soltada aqui. Vou fazer o teste aqui do fluido, caneta. está com 3%, 3% de contaminação. Não sei se pegou aí. 3%. Vamos sangrar. Completei aqui com um fluido novo, só para não correr o risco de entrar ar no sistema. Então, aqui o mesmo procedimento do freio dianteiro. aqui é uma chavinha 8. Tem aqui a garrafinha. A gente bomba aqui o pedal. Mas então assim, eu venho aqui no pedal, bomba, seguro ele assim para baixo. Venho aqui, abro o sangrador e fecho. E mantenho o pedal abaixado. Aí depois eu venho, bombo de novo, seguro, apertado. Se eu ficar bombando ali sem parar e não fechar aqui o sangrador, com certeza entrar no sistema. Então, eu vou repetir esse procedimento várias vezes até sair fluido novo aqui. Pronto, freio sangrado. Agora vamos só fazer o teste aqui. zero por cento de contaminação. Bom, pessoal, então é isso. O serviço de hoje está concluído. E olha só, eu ia esquecendo a chave aqui. Perigo. Dá para fazer tranquilamente em casa com pouquíssimas ferramentas. eu confesso que eu achei que era muito mais difícil, mas não. Bem tranquilo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo.